Lindo ou mais na área, novamente. Fala Caio, beleza? Tudo bom? Quero dizer que gosto muito do teu falar. Não sei se tu chama de pregação e tal. Tô gostando muito do teu falar. Quero dizer que eu não sou um cara que te acompanhava e tal. Tenho acompanhado mais, porque tem me ajudado bastante. E vi um vídeo teu tipo resposta ao Malafaia. Então eu devo fazer um vídeo resposta ao Caio Fábio. E gostaria que se tu pudesse, tu me respondesse. E o que seria o assunto? Eu acho que o povo tá se deixando levar por essas igrejas evangélicas que estão aí. Que querem vender a fé, ou feijão mágico, ou tijolinho que cresce, ou entre outras coisas. Infelizmente a maioria das igrejas que tem mais... Que são maiores. Que tem mais poder de influenciar. Então eu acho que precisa nascer uma igreja, acontecer uma igreja. Com o teu pensamento que eu concordo. Pelo que eu já vi. Praticamente 100%. Eu já tenho conversado isso com a minha mulher há muito tempo. Porque eu vi um podcast tendo uma inteligência limitada. Eu fui ver um corte e tive que assistir o vídeo todo. Porque é muito interessante. Bate muito com o meu pensamento. Quero te dizer que sou cristão, mas não tenho religião. Não sou religioso. Eu não frequento igrejas, assim. Qual é a vez eu posso fazer uma visita e tal. Mas na minha família tem vários evangélicos. Nada contra. Evangélicos que frequentam a igreja. Mas também não tem nada contra a religião nenhuma. Nenhuma. Então... Eu me identifiquei muito. Com o teu falar. E nesse... Do... Do... Do podcast do Inteligência Limitada. Tá você um rabino. E um... Um sheik. Que eu acho que é do islamismo. Muito legal. Foi muito interessante. Foi muito explicativo. É... Eu entendi tudo porque é da maneira que eu penso. Mas eu acho que o povo. Tá carente. Da verdade. De uma igreja. De verdade. Mas de uma igreja que tenha influência. Como essas igrejas grandes. Aí. De hoje. Que só pensa na ganância. Que só pensa. No dinheiro. Que só pensa em comprar um jatinho. Ou uma mansão. Uma fazenda. Então eu acho que precisa nascer numa igreja. É... Com os teus pensamentos. Com as tuas reflexões. Não sei. Tá entendendo. Pra poder libertar o povo. Das garras. Desse pessoal aí. Que só quer saber de... Faturar. Pra tirar esse povo. Pra tirar esse povo. Das garras. Da ganância. Do... Desses... Malafaias. Macedos. Valdemiro. Entre outros. Da vida. Então tem que existir uma igreja. Eles são milionários. Eles são milionários. Por quê? Trabalhando em cima. Da mentira. Trabalhando em cima. Da venda. Da fé. E o povo. Carente de pessoas. Carente de pessoas. Carente de uma igreja. Carente de um pastor. Que fala a verdade. Acaba caindo nas garras. Desse povo. Então se tu ver meu vídeo. Eu gostaria que tu me respondesse. Eu tô dentro do carro. Eu tenho que sair. Eu tenho mais a falar. Sobre isso. Mas vou parando por aqui. Mas... É o que eu tô falando. O povo. Tem que conhecer. A verdade. Porque na bíblia está escrito. Conhecereis a verdade. E a verdade. Vos. Libertará. Infelizmente. Hoje em dia. Os. Poderosos. Aí. Pastores. Apóstolos. E tal. A verdade. Deles. É a ganância. E. Eu fiz um vídeo. Antes. Eu não tinha nem visto esse vídeo teu. Que eu vi hoje. A Resposta do Malafaia. Onde tu fala. Que ele fala. Com vó de ódio. E por acaso. Eu falei a mesma coisa. Que ele parece um cão. Raivoso. Que quando ele abre a boca. Parece que é um inferno. Saindo da boca dele. Com o vídeo que eu fiz ontem. Falando sobre isso. Assisti o teu vídeo. Hoje. Tu falando a mesma. Coisa. E como eu te disse. Eu não te sigo. Ou eu não te seguia. Agora eu até. Tenho assistido. Mais. Mas foi. Essa semana que eu. Que eu comecei. Essa semana que passou. E tal. É. Porque eu poderia falar. Ah. Eu tô influenciado. Pelo que tu fala. Não. Não estou. Eu só tô. É. Me identificando. Com o que tu fala. Valeu. Tamo junto. Até o próximo papo. Valeu. E fim de papo.